A gente pensou o cenário 1 com um processo assim, um cara de direita, um cara de centro, um cara da máquina, um cara de esquerda, para a gente entender como funciona a cidade em termos ideológicos e em termos de máquina mesmo, né? Então, esse é o cenário 1. O Pampoli está bem até, o Luizinho, mas o Luizinho sem tração ali, porque deveriam estar melhor que o Otônio de Paula. É, ali... O Otônio continua sem redes dele? Ele continua sem rede, é um candidato desconhecido, evangélico, ok, pastor, mas tirando a gente e os evangélicos, ninguém conhece. É, o que acontece ali? Com o Edu... Um cara sem rede social com esse número é... É forte. Impressionante. Então, isso que eu ia falar, qual é a diferença para o estilo, né, para a colocação do Otônio em relação ao Eduardo? Eduardo é o prefeito, Eduardo está na máquina, Eduardo tem mídia, Eduardo é... Está todo dia na TV. E já é considerado um candidato, ponto. Então, o crescimento dele tinha 27, ele vai a 34. Ele sobe 7 pontos. Aqui é o eleitor do pessoal. Não, o do pessoal, o Tarciso Mota, candidato, candidato a governador. Isso. Teve visibilidade, bastante visibilidade nas últimas eleições, né? Participou ativamente também no processo eleitoral. Mas o pessoal, normalmente, tem 15. E aí, óbvio que vai crescer, se for o candidato realmente da esquerda, se a gente for pensar nessas polarizações, se o Tarciso for o candidato da esquerda, vai crescer. Isso aí é natural. O candidato da esquerda é isso. Exatamente, essa é a questão, né? Essa é a questão importante. É, isso que eu ia falar. Mas aí, precisa ver como vai ficar a configuração. Principalmente se vai ter apoio do Lula, não vai estar com o Lula e outras coisas. Mas o Eduardo Paes, ele, na eleição presidencial, ele se jogou na esquerda. Ele virou um cara centro-esquerda na eleição de 2022. E ele se... Tá preso ali, né? Tá preso ali. Quer dizer, vai existir um adversário centro-direita, à direita, pra enfrentá-lo. Certamente, o Tarciso Mota, nesse cenário, ele vai desidratar. Não é o adversário do Eduardo Paes. É, se o Eduardo continuar com esse posicionamento, né, é importante porque o Eduardo tem essa característica de ter o leque muito aberto. Ele entra na esquerda e entra no centro-direita. O Eduardo tem o voto da centro-esquerda e da centro-direita, dependendo da situação. Então, por isso que é confortável o cenário. A gente parou ali, depois fomos pro Otônio. Pro Otônio, sim, é uma surpresa. 3,9. 3,9, você praticamente ali tá empatado com o Tarcísio, né, que tá 4,1. Então, tá praticamente empatado com o Tarcísio. É, pra um candidato, né, pra um pré-candidato, na verdade, é, que tem hoje dificuldade porque tem suas redes, a sua comunicação mínima, né, é, travadas. É um candidato de nicho, mas que só nessa, nessa simulação aponta potencial de extrapolar o nicho. E você vê, rapaz, o Tribunal Eleitoral diz que a lei é pela isonomia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, cara.